Eu vim aqui como deputado da Bahia, portanto quero saudar a presença do meu companheiro baiano aqui, queria que ele permanecesse um pouco, não sei se o seu interesse na questão que eu vou falar. Eu venho aqui basicamente interessado em resolver o problema da BR que liga Juazeiro ao porto de Aracaju. É uma rodovia que é um sonho que nós temos acalentado durante muito tempo aqui. E o trecho da fronteira, de Sergipe até a fronteira, do porto até a fronteira, a estrada está concluída e eu tenho usado em boas condições. Da divisa de Sergipe até Jeremoabo, minha querida Jeremoabo, está com 60% pronto e 40% com terraplanagem. Então, a previsão de conclusão para informações me foram dadas agora pela Mauri Lima, que é o diretor da Bahia, não estou vendo, parece que ele está ali. A maioria também está aí presente, como eu tenho acompanhado-se de perto e o trecho de Sergipe até Jeremoabo, não há nenhum empecilho, está andando, é uma obra importante e deve ficar pronto em março. O trecho de Jeremoabo até Canxé também está andando normalmente, faltam 12 quilômetros de conclusão e também fica pronto em março, todo ano que vem, portanto tem condições de ser inaugurada pelo atual governo, na gestão ainda do doutor Isantônio. De Canxé até Uauá, já está ok, eu tenho usado também, eu sou usuário frequente e ontem estive com Jorge Lobo, que é o ex-prefeito de Uauá e a reivindicação dele, almoçou na minha casa, a reivindicação dele era que eu viesse aqui tratar desse assunto, porque é importante que se possa fazer a conexão completa. De Uauá a Pinhões é onde tem o problema, digamos assim. Aliás, de Uauá a Pinhões está ok também, de Pinhões a Juazeiro é que tem o problema de discussão técnica. O doutor Vladimir certamente é engenheiro, eu também sou, mas não sou engenheiro de solo, certamente eu sou eletricista, mas no meu tempo que eu estudei engenharia, a gente estava, quase todo curso de engenharia civil, dava receitas materiais e tal. Eu trabalhei muito tempo, eu fui presidente da Chefe, fui diretor de engenharia da Chefe. Eu sei a preocupação do DENIT, do TCU com relação ao solo no semiárido. O solo do semiárido surpreende muito. Eu tive, quando eu assumi a diretoria de engenharia da Chefe, a cidade de Petrolândia estava com problemas, que era no semiárido também, estava com problemas graves de estrutura. Praticamente todos os prédios tiveram de ser refeitos. Lá tinha um solo colapsivo, que era muito pior, não sei se você já se defrontou com o solo colapsivo. O solo colapsivo tem um comportamento maravilhoso na ausência de água e tem um comportamento desastroso na presença de água. Mas o que eu pediria ao TCU que examinasse, não estou dizendo que lá é solo colapsivo, mas o terreno pode ser maçapê, embora esteja no semiárido. Portanto, eu pediria a importância, quer dizer, claro que essa obra não ficar ela toda parada, sem ter tráfego, por causa dos quilômetros que estão com o problema. Então, eu queria vir aqui para, junto com o DENIT, junto com o TCU e na comissão de orçamento, nós pudermos resolver o problema, desbloquear a obra e termos a obra concluída, que é do interesse da Bahia, do interesse de Juazeiro, de Uauá, de Jeremoabo, de toda a região que escoa. Porque ali nós temos a Bahia a 110, a 116 e nós temos que, e 324, também bem naquele sentido, e tudo isso pode ser escoado, encurtando bastante o caminho para a produção de Juazeiro e Petrolina, que são polos produtores de fruta e produtores de açúcar, de álcool. Portanto, é importante que a gente possa concluir.